Fala aí rapaziada, salve salve MK na área, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje trazendo um vídeo pra vocês aqui de Bus Simulator Pro Mostrar um novo ônibus que eu comprei aqui mano, se liga, ele parece uma van mano Mostrar esse busão aqui, deixa eu ver se tem nome, deixa eu ver se ele tem um nome né mano Guard? Será que é guard? Acho que é guard mano Parece tão esses ônibus da prefeitura pequenininhos de descarregar funcionário, tá ligado? Diferenciado hein rapaziada, e o bagulho corre hein mano Então rapaziada, confere aí, vamos fazer um gameplay aqui no modo missão né Já vamos correr aí, pegar uns passageiros e zarpar mano Vamos aqui de São Francisco pra Monte Iosemite Vamos ver como é que vai ser o rolê, espero que vocês curtam aí o vídeozão E a rota vai ser essa hein Não é muito longe, porque também eu não vou devagar Vou correr legal Então acompanha aí rapaziada Esse joguinho tá ficando top hein mano Vambora Vou mostrar a interna do busão pra vocês aqui ó Ainda tem aquele problema de não ter a câmera interna né, pra gente poder mexer Então virando um pouquinho pra cá, ele vira um pouquinho, vira o volante pra lá, ele vira um pouquinho pra lá Mas a interna é essa aí, parece que o volante é no meio do painel mano, esquisitão Vamos ver aqui em volta do busão né Aí ó Vamos ligar o farol Bem legalzinho cara, o ônibus maneiro hein Então bora lá rapaziada, sem enrolação, já bora pegar os passageiros ali e botar pressão O pessoal vai vir aqui botar a mala na traseira do busão agora ó Eles vem aqui, botam a mala ali, depois eles vão pra lá e entram Interessante né cara, bagulho maneiro Os detalhezinhos que deixam o jogo top Tô com pouco combustível, tenho que passar pra abastecer lá então vambora Pra frente E aí mano, vai pena vim? Olha treta aí Vai dar ruim Dá o pulo do gato aqui, rapaziada Eita, alô, pro mané Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir Agora foi Ah, e o freio dele é tão forte, parece que vai bater a cara no para-brisa Agora, cara, sim Cara, se decide Olha quanta velocidade já, rapaziada E aí Vamos lá. Vamos lá. Ah lá, capotou, mano. Isso, vai ficar girando, hein? Ih, mano. Vai lá. Vamos aí. Ô, Camaro, vai embora. O cara freou, mano. Ih, mano. O bagulho doido, hein, rapaziada? Tá aberto, vamos passar. Não, já passei, vou apagar o quê? Ah, só apertei e saiu ali, passei sem pagar, mano. Ô, louco, do nada, mano. Cadê o limpador? Cadê o limpador? Aqui, ó. Amassou. Amassou meu ônibus. Aqui. Calma aí, doidão. Tá revoltado, virou GTA. Olha lá, mano. Vai olhar pra frente também, né, o motorista doido. Vai andar olhando pra trás. Agora, ferrou. Eu já tinha falado naquela hora que eu tava sem combustível, até o apouco. É pra entrar ali, ó. Acho que não vai dar tempo de chegar na rodoviária, cara. Porque eu não sei qual a distância legal aqui, né. Capaz de chegar ainda. Fazer um drift nessa curva, hein. Que curva doida. Vai quebrar os passageiros no meio, velho. Opa! Isso que dá, tem filha o careca? Ai! Vai lá! Ih, não passa não. Não passa não, hein. Falando pra vocês, velho. Olha só, mano. Vamos abastecer. Na hora de entregar os passageiros aqui, vamos abastecer. Que sorte, hein. Último suspiro. 100% cheio. 100% cheio. Pra rodoviária agora. Que doideira, hein, rapazela. Olha o trânsito maluco, cara. Já não sou muito normal dirigindo esse bagulho aqui, hein. Vem um trânsito igual a mim. Aí piora. Fica tudo louco. Ó a festa quando as pessoas chegam viva. Sete minutinhos. Dez mil pra quanto? Continuar nada. Cadê, pessoal? Eu já fui tudo embora já. Então é isso, rapazela. Vamos voltar aqui pro menu. Chutei dez mil aí em sete minutinhos. O ônibus corre ali em cento e trinta e poucos planos por hora, mano. Muito bom. Como é que eu vou achar esse som? Esqueceu. Pô, o maior barulheiro, velho. Eu já tinha baixado isso. Então é isso aí, rapazada. Vamos juntando dinheiro pra comprar mais um outro ônibus aí, né, mano. Tem uns ônibus maneiros aqui, ó. Esse daqui custou... Acho que foi setenta mil. Tem um ali de dois andares, mas eu não vou pegar um ônibus lento, não, mano. Esse aqui é igual o que tem no Busy Simulator Ultimate, mano. Esse aqui também tem um desse lá. Acho que tem um... Não é igual, né? Foi parecido. Pô, mas esse aqui é o que tem de capa, mano. Esse aqui é... Esse daqui já tem lá com certeza. Olha esse aqui, esse aqui é muito doido, mano. E esse é maneiro, hein? Isso é um trem. Top, né, velho? Então é isso aí, rapazada. Ficamos por aqui com mais esse vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido essa zoeira, esse rolê aí. Vamos embora juntar dinheiro pra comprar uns outros aí, mano. Olha esse aqui, que brabo. Esse é bolado. E corre pra caramba, hein? Corre mais do que o que eu tenho agora. Mas é isso aí. Valeu, rapaz. E fui. E até a próxima. E até a próxima.